Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse novo Café com Dalton. Hoje eu trouxe uma nova pessoa aqui para entrevistar, uma entrevista virtual, porque nós ainda estamos na época da pandemia e ela é jornalista, arquiteta com graduação, com pós-graduação em gestão de processos comunicacionais. É a Shelá Avelar. Shelá é o nome iniciático dela, o nome do RG é Sheila. Ela é pintura mediúnica, ou canaliza a pintura, tanto faz, é a mesma coisa. E, segundo as próprias palavras dela, realiza a pintura metafísica há mais de 30 anos em congressos, seminários, simpósios espiritualistas e canalizando mensagens inspiradas de consciência de outros planos. Alguns desses quadros, quando ela pinta sobre encomenda, vai com uma espécie de característica energética para o cliente, o comprador, o que recebe o quadro de presente. Então, ela faz esse trabalho espiritualista há muito tempo, são 30 anos, e eu conheci ela recentemente pelo WhatsApp, nós temos conversado. Eu mandei uma série de perguntas para ela, ela me respondeu uma por uma em vídeo, em gravação, e eu vou passar aqui para vocês agora. Espero que vocês apreciem. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dalton a oportunidade da entrevista, me desculpar pela demora. Eu queria estar mais tranquila, se é que isso é possível, no meio da pandemia, para definir e tentar ser o mais objetivo possível dentro das perguntas que ele me fez. Quem é Xelá Avelar? Para começar, eu não nasci Xelá, eu nasci Xeyla, S-H-E-Y-L-A, quem me conhece sabe disso. Depois de uma estafa, por excesso de trabalho, em publicidade, que eu gravava de 50 a 200 comerciais por semana, eu tive uma estafa de ficar acamada por três meses, por excesso de trabalho. Não foi estafa, não foi estafa, não foi estafa, e começaram a acontecer algumas coisas, quer dizer, sempre fui muito intuitiva, mas começaram a acontecer algumas coisas que acabaram me levando para esse caminho. Mas Xelá Avelar é uma orca rolic, é sob controle, até tomar o primeiro gole de trabalho, ou me envolver apaixonadamente em algum projeto. E eu me considero uma pessoa que tem crenças provisórias, porque como a gente está sempre aprendendo, e como a gente lê muito, estuda muito e gosta, é muito curioso com as coisas do céu e da terra, porque eu gosto não só dos nossos autores, dos nossos clássicos, dos jovens, enfim, de toda essa massa criativa, né, por vídeo, pintura, artes visuais, enfim, teatro, cinema, poesia, literatura, e eu gosto muito. Eu sou uma pessoa da arte, embora tenha me formado em arquitetura e matemática ao mesmo tempo, dado aula de matemática, inglês, teatro, expressão corporal e artes plásticas ao mesmo tempo, aos 18 anos. E eu me considero assim, sem querer parafrasear o alceixo, até porque a gente tem algumas coisas em comum, não somos parecidos em algumas escolhas. Uma metamorfose delirante, eu diria, não ambulante, porque eu procuro exigir bastante de mim. Então, se eu fosse me definir, eu sou isso, é essa coisa meio complicada de achar que é possível um mundo onde as pessoas se abraçam e não se vejam, né, umas às outras com preconceitos, nem de classe social, nem de raça, nem de religião, nem de escolha de gênero, enfim. Que as pessoas se aceitem, como elas são. Claro, a gente vai se esbarrar, vai brigar, vai discutir, mas eu acho que, acima de tudo, tem que prevalecer o afeto. Se a gente consegue olhar com afeto todos os seres sencientes, as plantas, as pedras, os objetos, a natureza, as pessoas, fica mais fácil segurar o tranco, que não é fácil. Todos nós passamos por desafios, obstáculos. Então, como diria John Fitzgerald Kennedy, quando os obstáculos parecem intransponíveis, significa que o sucesso está próximo. E o que é esse sucesso? Nada mais do que vencer a si mesmo. Então, se eu fosse me definir, eu diria que sou uma pessoa que tenta brigar consigo mesmo, antes de brigar com os outros. Mas de vez em quando eu brigo com os outros também, mas eu brigo muito comigo. Então, eu sou uma buscadora. Bom, os primeiros passos na caminhada, isso é muito difícil de dizer, porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa intuitiva, deuscriando, assim, às vezes eu parecia que eu estava adivinhando o que a pessoa ia falar, ou alguma coisa, ou algumas pessoas que eu, às vezes, tinha alguma hesitação, e todo mundo achava que eram boas pessoas. E eu, às vezes, ficava com o pé atrás e, na sequência, as pessoas se revelavam exatamente como eram. Mas isso é apenas um detalhe, porque quase todos nós temos isso. Em relação à pintura, eu sempre gostei de desenhar, de pintar, de escrever, independente do fato de ser canalizado. Então, eu também faço as minhas próprias pinturas, que são da minha própria autoria e que demoram muito mais para ficarem prontas, porque sou muito exigente com essa coisa de equilíbrio, de cor e tal. Então, é uma coisa minha mesmo. Agora, em relação às pinturas, assim, eu já, desde os 18 anos, eu tinha essa mania de me isolar no quarto e eu começava a ficar sem vontade de comer, o cheiro de comida começava a me enjoar e eu ficava só tomando água. E eu trancava a porta do quarto e ficava desenhando. E, às vezes, desenhava rostos. E, às vezes, eu conversava com o meu pai e, ah, parece que eles falam comigo. Eu tenho essa sensação que eles falam comigo. E o meu pai, como bom carioca, com a percepção extracensorial, bastante aguçada, escorpião, falava assim, bom, por que você não leva um leuro com eles? Ou seja, ele conversa com eles, pergunta, já que você acha que eles querem falar com você, ele não ficou na minha cabeça. Mas eu já tinha essa coisa. Vivia alguns trabalhos, principalmente quando é pintura metafísica, eu tenho que ficar em jejum absoluto, só tomando água. Então, já eram alguns sintomas. Só que aquilo se misturava com uma vontade minha de desenhar, tanto que eu queria fazer artes plásticas. E acabei me fazendo, porque meu pai faleceu em um acidente de carro uma semana antes do vestibular. E eu acabei, depois, fazendo arquitetura, por uma questão de não deixar minha mãe sozinha, que sou filha única, ela ficou bem abalada, foi bem traumático. E eu acabei fazendo arquitetura que ficava mais por perto. Eu, na verdade, chamo hoje de pintura metafísica porque existe uma diferença entre a expansão da consciência, que eu chamo de pintura metafísica, e a pintura mediúnica, que é você acessa direto da mente, da consciência para a mente, de um outro intermediário do espaço para a minha mente. E com manifestações de pintores e estudantes de pintura do espaço. A outra que eu chamo de metafísica, que é que eu tenho que ficar em jejum absoluto, só tomando água, dependendo do lugar que eu vou pintar, eu fico três, quatro, até dez dias em jejum absoluto, só tomando água, para pintar no Simpósio Internacional de Saúde Quântica, que aconteceu em 2013. Foram quatro dias que eu fiquei lá, às oito da manhã, às oito da noite, pintando direto, sem parar, em jejum. E antes, uma preparação também. Um trabalho que me deu grande satisfação, porque eu estava em casa, que era bem aquela linha de ciência e espiritualidade, que foi para mim um divisor de águas. Um, dois divisores de águas. O primeiro foi no Congresso Internacional de Metafísica, que teve em 98, no Maxu de Plata, em fevereiro. No Carnaval de 98, de 97, eu pintei durante seis dias, sem parar. E lá, assim, eu tive a orientação do Ramatid, a partir dali, a pintar sozinha. Porque, como eu tinha que ficar em jejum, se alguma pessoa tivesse comido carne, pintasse do meu lado, eu me sentia mal. Não tinha nada a ver, era um trabalho diferente, um outro tipo de captação. Mas, como eu trabalho com a expansão da consciência, ele ficava em jejum, aquela pessoa, quando emitia a energia da carne, atrapalhava o meu trabalho. Mas isso não quer dizer que o trabalho, um, está certo, o outro está errado. São formas diferentes de manifestação. Eu comecei a perceber, claramente, a diferença ali. E foi interessante, porque, a partir dali, o Ramatid falou, não, agora você vai pintar sozinha. E, muito interessante, porque eu nunca fiz a propaganda desse trabalho. Esse trabalho sempre provocou muita polêmica, porque as pessoas têm uma coisa fechada de como deve ser essa manifestação. Aí, se vem alguém com uma coisa um pouco diferente daquilo que está no formato, aí vem todo mundo atacar. Então, por exemplo, mesmo quando eu já pintava com o pessoal da pintura periúdica, eu já recebia as mensagens, sempre as telas vêm com uma mensagem. Nunca vem só a tela, é sempre a tela com uma mensagem. Até porque é um tratamento terapêutico. É terapêutico, ou seja, Eu posso começar com uma, que é o portal de entrada da metrópole do Grande Coração. E também, eu vou dizer para vocês, é uma estrutura atômica, Absurda. E foi quando eu participei do Congresso Internacional de Metafísica, em 98, eu recebi a orientação de que eu deveria convidar as pessoas, no meio do final, no último dia, deixar uma tela grande, colocar as tintas e convidar que todas as pessoas escolhessem uma cor e, com os dedos, pintassem alguma coisa na tela, com seus melhores pensamentos, sentimentos e emoções, e eu pintaria por cima, com o auxílio dos mestres. Foi a primeira vez que eu fiz isso, eu passei a fazer isso em todos os lugares onde eu sou convidada. Às vezes, é uma tela só, então, eu faço isso e pinto por cima. Ou eu vou e pinto várias telas e sempre tem essa tela no final, que eu recebo orientação para quem vai quando eu vou pintar em algum edu. E por que eu estou falando isso? Eu demorei quatro horas para voltar ao normal depois que eu pintei essa tela. Eu fiquei suspensa, energeticamente, com um fio no cardíaco. Eu vi o fio. Fio rosa, brilhante, dourado, preso num enorme coração. Num coração gigante. Aquilo me deixou num estado que eu não conseguia falar durante quatro horas. Para voltar... É uma sensação absolutamente indescritível. Por isso que eu falo que esse Congresso Internacional de Metafísica foi um divisor de águas. Porque ali tinha uma egrégora de 46, aliás, 26 países, com médiuns paranormais de todas as linhas de 26 países. Então, se eu tinha alguma dúvida em relação a esse trabalho ali, foram tiradas todas as dúvidas. Porque eu tive os depoimentos mais incríveis de todas as linhas, desde incas, paranormais, gente da CIA, lá da NASA, de vários estados, de vários países. e a primeira vez que a Fraternidade da Rosa Luísca se manifestou. Então, foi uma energia. Parecia que o salão inteiro estava rosa, o cheiro de rosa. Foi uma coisa incrível mesmo. Esse é um trabalho que eu tenho um profundo respeito, um profundo prazer prazer de fazer. Então, essa tela, depois eu vou mostrar, que eu chamo do portal de entrada da minha trópola do Grande Coração, que está alinhada com a Fraternidade da Rosa Luísca. Então, assim, aquilo reverberou em mim durante um mês. E a partir dali eu percebi que esse trabalho é feito com cardíaco. A expansão da consciência não parte daqui, ela parte daqui. e ali ficou muito claro pra mim a diferença entre uma pintura mediúnica e uma pintura metafísica. A primeira foi a obra que, infelizmente, eu recebia mensagem de que essa obra deveria circular nos seminários de Amatiz e ficar na Associação Mundial da Fraternidade de Amatiz. Ficou lá um tempo e essa sede teve mudanças e acabaram perdendo essa tela e, infelizmente, e um caso interessante que teve quando eu fui pintar no Centro Cultural de Terceiridade da Indústria Godia com umas senhorinhas e tal que eu não conhecia ninguém lá, esses convites que eu fui e eu comecei a pintar. Foi um negócio impressionante porque eu comecei a pintar. Na hora que eu comecei a pintar, eles levantaram. Eles estavam sentados na cadeira no auditório e levantaram e começaram a cantar a ver Maria. E foi um negócio impressionante porque eu fiquei extremamente emocionada e a Fraternidade da Vazamística se apresentou no final. Mas eles não sabiam porque não tinham dito, sabe? Não foi aquele estereótipo que tem de Maria com fé ou não. Ela é uma projeção holográfica no espaço. Então, ali você percebe como que é feito esse trabalho, como é a expansão da consciência, como a egrégora se manifesta quando essas energias se aproximam, como que sensibiliza as pessoas que nem sabiam, nem conheciam o meu trabalho, nunca ouviram falar de mim, nunca ouviram falar de Amatiz, mas de Maria de Nazaré assim. Então, a espiritualidade sabe muito bem o que faz. Para falar do Amatiz, quando eu fiquei grávida, uma pessoa viu uma palestra minha e falou assim, ah, você precisa ler os livros do Amatiz, olha que coisa interessante. E eu respondi, então assim, às vezes eu respondo umas coisas que depois eu falo, gente, como é que eu falei uma coisa dessa? Que absurdo, né? Aí ela falou assim, não, você precisa ler os livros do Amatiz. Eu falei, não, não precisa. eu conheço o Amatiz. Eu falei assim, gente, como assim, né? Eu conheço muito bem o Amatiz. E ela pegou, me deu um livro de presente do Amatiz. E eu abri, eu tenho essa mania até hoje, desde pequena, quando me dão um livro ou quando eu vou na livraria, eu abro uma página, ali, naquela página que eu abri, eu ponho a mão e eu leio uma página. Ali, o autor me pega ou não. Já aconteceu de eu pegar um livro numa ocasião, aí não vou dizer o autor, porque ele é muito concentrado, e eu li uma página e eu, eu joguei o livro longe, foi um negócio absurdo no supermercado. Eu joguei o livro que me violentou o livro. O autor falava que, eu vou dizer exatamente o que ele disse no parágrafo. Se a raça negra não existisse, não iria fazer diferença alguma na civilização no mundo. E eu joguei o livro longe, porque não interessa ler uma pessoa que peça dessa forma, porque já vem carregada de tanto ódio, de tanto preconceito, que não vai me trazer benefício algum. De repente, é um grande autor, reconhecido mundialmente, mas não bateu. E aí, eu li o livro, eu li uma página do livro. Eu tinha feito uma palestra no dia anterior, e eu me vi um susto, porque assim, exatamente, porque eu não tinha falado com as mesmas palavras, as mesmas palavras, as mesmas colocações. E eu falei, nossa, e agora eu falei, então entendi agora por que eu falei assim. Não, eu conheço a Matisse, como se fosse assim, uma pessoa muito íntima, muito, né? E é engraçado que a partir dali, a maioria das minhas mensagens, se eu psicografava dez, quatro era o Matisse que assinava. E aí, começou a vir essas instruções dele, essa energia dele, dessas diferenças, e uma mensagem que eu recebi nesse congresso, que foi o de Dizondear, eu preciso achar essa mensagem, onde está, eu me lembro perfeitamente que falava que o eixo da Terra, falava já da verticalização do eixo da Terra, mas que o princípio feminino, o princípio masculino, o princípio masculino do Oriente, o princípio feminino do Ocidente, iriam se encontrar. E é engraçado que quebrou alguns paradigmas, porque eu sempre achei que o Oriente fosse o feminino, não, porque o patriarcado do Oriente é muito forte, eles desrespeitam a mulher, até hoje estão lutando visceralmente para ter um lugar de fala na cultura oriental, a Ocidental conseguiu se desvencilhar de algumas coisas, teve muito mais conquistas. Eu estive na Índia agora em fevereiro de 2018 e eu estive com várias escritoras, vários movimentos lá de mulheres, de artistas e elas conseguiram depois de 50 anos de ter começado o movimento de que o casamento com meninas de 15 anos foi oficialmente considerado estupro. Foi uma conquista, estavam todas muito emocionadas e eu acho que foi um momento histórico, não foi por acaso que eu estava ali, dessa minha luta de... Eu não gosto do discurso nem do rótulo de feminismo, as feministas brigam comigo, as mulheres brigam comigo porque querem rótulo, eu não gosto de rótulo, da mesma forma que eu não gosto de rótulo de raça, de gênero, de religião, de política, cada um pensa o que compra, você vai ser responsável por as suas escolhas, você elege e aposta e elege aquilo que está dentro do seu coração, você tem identidade com aqueles que você elege, então, assim é com a religião, com os maridos, os parceiros, a gente comete equívocos e a gente vai responder, vai receber a resposta dos equívocos e faz parte do show, se a gente estivesse aqui só acertando e não estava aqui, estava lá com os caras lá nas interdimensões, a gente está aqui porque a gente ainda tem muito que rever nos nossos posturas e eu só posso dizer o seguinte, eu sou eternamente grata ao Ramatiz, eu só estou aqui dando essa entrevista com tal do Ramatiz, eu não faço nada, hoje eu tenho consciência absoluta que até as viagens que eu faço de trabalho, os lugares que me convidam, não só profissional, porque acabou misturando trabalho profissional com trabalho em metafísico e eu vou para um congresso que eu acho que é profissional e aí lá acontece alguma coisa que eu acabo indo também para a metafísica, conhecendo pessoas e difundindo isso. Em Cuba eu tive uma experiência fantástica porque eu fui para um congresso de psicologia da saúde apresentar um outro projeto, nem era um projeto de comunicação que é a minha área de atuação e na hora que eu estava saindo para o aeroporto eu estava assim, não, leva o teu material de pintura e eu ficava brigando, como assim? Vou levar o material de pintura para lá? Leva, pronto, voltei, deixei a mal, peguei as coisas de pintura, levei, só levei tela, levei. E cheguei lá e encontrei um grupo Ramatiz mas isso é uma outra história, uma longa história de uma entrevista de um ano. Então a minha relação com o Ramatiz é essa, é, eu sou o que sou se é que eu sou alguma coisa graças ao que eu aprendi com o Ramatiz com todos os mestres que ele articula, com todas as consciências que ele articula para que se manifestem através do meu trabalho de pintura e de mensagens canalizadas ou psicografadas ou pictoriografia ou pintura metafísica ou mediúnica, seja lá o rótulo que se dê, ou seja, eu chamo de intercâmbio. Graças ao Ramatiz eu sou o que sou, eu não sei se eu sou alguma coisa que preste, mas se vocês considerarem que eu tenho algo de bom, o de bom veio através do Ramatiz. O que não é tão bom é deixei lá, é assim que rola. Bom, meu recado final, gente, é o seguinte, é, acreditem no seu potencial, mesmo que o resto do mundo acha que você não é capaz de alguma coisa, acredite nos seus objetivos de vida, acredite no intercâmbio cosmo-terra, e principalmente, acredite que você não está só, em nenhum momento, e principalmente naqueles momentos mais trágicos, que são esses que nós estamos passando, e que não é privilégio de ninguém, de nenhuma raça, de nenhum país, de nenhum continente, a humanidade está passando por esse processo pandêmico, de rever posturas diante dos desafios, dos obstáculos, e ver os nossos irmãos, cidadãos do mesmo planeta, girando no mesmo orbe, da mesma galáxia, passando por todas essas provações, a população da terra está ficando menor, nós estamos perdendo pessoas queridas, conhecidas, familiares, então, a única coisa que eu tenho para dizer é o amor, sim, não tem outro jeito de a gente superar isso, a não ser com a solidariedade, com a fé, com a empatia, com a dor do outro, e poder ser solidário o máximo que a gente puder, deixar de lado as diferenças, embora a gente saiba que existem, que são grandes e que removem as nossas vísceras, quando a gente se depara com tantos absurdos, tantos descalabros, independente da sua fé, ou se você não tem nenhum credo, não tem nenhuma religião, ou nenhum ponto de fé, nenhum lugar onde você descarrega as suas dúvidas, as suas incertezas nos momentos de fragilidade, a única coisa que sobra é o amor, é o afeto, e ah, mas amor é uma coisa tão banal, falar o amor, sim, ai, que coisa mais piedas, pois é, mas é o amor, sim, gente, não tem outro jeito, é o amor, é perdoar, e amar, e perdoar, é saber dizer não, não é só dizer sim, é saber ser firme também, de não deixar que outras pessoas violentem o seu universo naquele momento, que só você tem capacidade de mudar a sua vida, nós estamos tropeçando, caindo, sangrando, e estamos tentando chegar do outro lado, são os salvos, todos nós estamos correndo risco todo o tempo, nós estamos vivendo só no fio, né, da espada, com uma ameaça constante, 24 horas, a cada momento que você sai na rua, você pode estar sendo contaminado, e você não sabe como o seu complexo físico, mental, emocional, espiritual, vai receber esse impacto, então, é preciso se armar de imunidade, investir na sua imunidade física, mental, emocional, espiritual, não é só a física, né, se alimentar de coisas boas, tentar se alegrar, dançar, cantar, ver uma comédia, dar risada, falar bobagem, ler coisas sérias, comer bem, descansar, e sobretudo, tentar acreditar que é possível atravessar esse movimento de turbulência sendo solidário com a dor do outro, respeitando as diferenças. Então, muito bem, amigos, essa foi a entrevista com a Axelá, Avelar, eu espero que vocês tenham gostado, né, vou deixar o contato dela aí, se vocês quiserem convidá-la para eventos, né, para pintar em eventos, ou se quiserem comprar, adquirir os quadros dela, conversar com ela, aproveitem essa oportunidade. Hoje, então, nós ficamos por aqui e nada de rock, hoje é uma musiquinha New Age para vocês. Avelar, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri